A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ayan 50 pesos yung entrance dito Totong napaka-call ng place guys Kaka-relax Sarap dito magbasa-basa Mag-rest ng whole day What a beautiful place guys Time to relax Pumunta sa New Zealand Nang bukid noon Nang just lang Pag-stayhan at saka pag-snackan doon Come and visit Bukid noon guys What a place Mashallah Mashallah Ayan yung camping chair Namin guys What a place na binili Sobrang cool What a beautiful surrounding guys Kaka-relax Ayan yung camping Bom dia, aqui está na comunal runs Zela no bocadão e é um pressão e é um pressão e é um pressão E aí, gente. Lumen de rattes Na parte da esposa da em Bem se conforme para sua esposa according to view Devo puro � Pensa-pensa babaca. Saliculta-nita, is como no laranja. Amazing. Muita a kawain-dita saliculta-nita. Eu vou me botar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.